E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, como um belo belo-belorizantino mineiro e amante do mercado central, hoje nós trouxemos uma receita maravilhosa, um fígado de boi acebolado congelor, que é uma maravilha, que é típico de Belo Horizonte. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar o seu comentário, o seu like nos nossos vídeos. E você que também já é inscrito, deixar seu comentário, seu like, que também é muito importante para a gente. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para a nossa receita nós vamos estar utilizando aqui um quilo de fígado de boi. Ele aqui já está picadinho, já está limpinho, já foi todo higienizado. O meu açougueiro já tirou toda aquela pelinha, aquelas fibras, que é uma maravilha. Estamos utilizando aqui sete de ló picadinho. Aqui eu já deixei ele em água, porque ele está marinando aqui no sal, para ele perder um pouquinho daquele amargo dele. Vamos estar utilizando aqui uma cebola picada em rodelas. Vamos estar utilizando também sete dentes de alho, batidinhos, com meia colher de sopa de sal, porque aqui eu quero mais o sabor do alho. Vamos estar utilizando coure, a gosto, tá pessoal? Quem não gosta não precisa utilizar. Vamos usar pimenta dedo de moça a gosto, pimenta do reino a gosto e sal para temperar. Iniciando a nossa receita, vamos lá. Vamos pegar o nosso tempero de alho, vamos colocar todinho junto ao fígado. Vamos colocar o coure. Vai dar um sabor especial. Vamos colocar aqui uma pitada de sal. Porque aí nós vamos acertando o sal durante a nossa receita, quando colocarmos o giló. Ok? Agora nós vamos misturar todos esses ingredientes. Levemente. Aí o que nós vamos fazer agora? Depois que deixarmos bem misturadinho, nós vamos deixar isso aqui marinando por volta de 10 a 15 minutos, para que o fígado, ele comece a absorver todos os sabores. Ok? Então, vamos misturando. E agora, pessoal, que já está bem misturado, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar marinando aqui, descansando, absorvendo os sabores. E já vamos tirar essa água do giló. Porque o giló, quando a gente colocar o fígado aqui, ele já vai começar a cozinhar. E ele cozinha muito rápido. Ele cozinhando muito rápido, nós já temos que colocar o giló e a cebola, para que eles já comecem a cozinhar juntos, para que o fígado não fique duro. Ok? Então, vamos deixar descansando aqui agora e vamos tirar a água do giló. Vamos lá! Então, pessoal, passados os 10 minutos que deixamos o fígado marinando, olha aqui, maravilha! Ele ficou marinando nesse temperinho de alho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a nossa panela, que já está ao fogo. Vamos acrescentar uma colher de banho. Vamos colocar uma colher de banho. Essa banha, ela já vai começar a derreter, olha. Vamos aumentar o fogo da nossa panela. Vamos colocar o fogo da nossa panela. Que maravilha, pessoal! Aqui eu estou usando uma panela maior, para que fica mais fácil de vocês visualizarem, e mais fácil também de estarmos mexendo com esses ingredientes. Agora nós já vamos colocar o nosso fígado. Não vou colocar todo. Aqui nós vamos fazer em porções. Vamos colocar em porções, olha. Vamos mexendo aos poucos. Olha que maravilha, pessoal! Aqui ele vai começar a cozinhar. Já podemos colocar aqui a nossa pimentinha do reino sobre o nosso fígado. Aí é a gosto. Mais um pouquinho de sal. E vamos mexer. É uma maravilha, pessoal! Agora, pessoal, como já está cozinhando, a nossa panela está aquecida, nós já podemos colocar o geló. Então, nós vamos colocar aqui a metade do nosso geló aqui também, olha. Olha que maravilha, pessoal! Vamos misturar o geló aqui para cozinhar também. Olha que maravilha! Aqui é uma explosão de sabores. É uma maravilha! Aqui nós podemos também colocar, pessoal, a nossa cebola. Aqui nós vamos colocar a metade da cebola também. Olha que maravilha! E vamos deixar agora cozinhando. Aí nós vamos estar observando aqui a consistência do geló, da cebola. Aí a gente volta. Ok? Então vamos lá! Então, pessoal, agora nós vamos acrescentar a pimentinha, ó. Vamos colocar uma pimentinha, ó. Que vai dar aquele sabor todo especial na nossa receita. Olha que maravilha! Agora nós vamos misturar essa pimentinha. E agora, pessoal, observem que o gelózinho já está no ponto, cozidinho. Observem! Olha que maravilha! Agora é hora de experimentarmos e vermos como está o tempero da nossa receita. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Que maravilha! Agora nós vamos desligar o nosso fogo e voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá! Então, pessoal, agora chegou a melhor hora, a hora de degustarmos. Vamos lá? Olha! Um gelózinho. Vamos pegar uma cebolinha aqui, ó. Com a pimentinha. Agora a melhor hora, a hora de degustarmos. Vamos lá! Que maravilha! E bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse figo da cebolada, do congeló, é uma maravilha! É a cultura mineira! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E não deixe de nos curtir no Facebook, no Instagram, no Twitter. Deixar o seu like nos nossos vídeos aqui no YouTube, que é muito importante pra gente. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau!